Eu sou Kátia Nunes da Cunha, pesquisadora associada do Centro de Pesquisa do Pantanal, CPP e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Aras Úmidas da Universidade Federal de Mato Grosso. Estou aqui hoje para apresentar o material que faz parte de uma série, Sementes do Pantanal, Recuperação de Aras Úmidas. Hoje, especificamente, nós vamos tratar das estruturas de viveiros. Este é um vídeo para facilitar o uso desse produto, o qual você pode baixar diretamente do Instagram ou site da nossa iniciativa Aquarela Pantanal. Os endereços estão aqui abaixo no vídeo. Depois dos incêndios de 2020, que continua a repetir e a seca que estamos passando, é importante a gente restaurar determinados ambientes. Pode ser próximo da sua casa ou pode ser ao longo dos rios, onde você achar que é importante. O manual foi pensado de forma estruturada em tópicos para facilitar a sua leitura e os passos seguintes para você poder desenvolver essa atividade. Então, nós temos, por exemplo, primeiro falando o que é um viveiro. O papel de um viveiro, ele é um berçário de plantas. Então, quando a gente traz a semente e planta, é ali que vai passar os primeiros dias de vida dessa pequena planta, até ela estar pronta para ir plantada aonde for o lugar adequado. Se você quer atender uma necessidade que vai levar dois anos, três anos, então nós podemos fazer um viveiro temporário, que inclusive pode ser até debaixo de uma árvore, de forma que essas mudinhas novas são protegidas contra inseto, galinhas, animais destruírem. E dá sombreamento para facilitar a sobrevivência dela. E temos o outro permanente, que aí sim já é uma estrutura de um viveiro profissional, que você pretende fornecer mudas para outros, né? Assim, formar uma cadeia de trabalho, de serviço. Toda e qualquer atividade, nós temos que ter claro a ideia de planejamento. O planejamento é o sucesso do nosso trabalho, das nossas atividades. Para este viveiro, principalmente, nós temos que trabalhar naquele lugar, escolher o lugar que não seja em declive, que seja mais plano, que tenha acesso fácil para você ir com facilidade, tem que estar próximo da fonte de água, né? Então, são critérios importantes para a escolha desse lugar. Bom, alguns lugares, quando você pensa, principalmente, no viveiro mais longo prazo, você precisa fazer algumas ações, nivelar, por exemplo, o solo dos canteiros, tem que também limpar sempre o chão, você tem que fazer esteiras de palha para proteger do sol, né? Para, se você fez uma estrutura que possa ter uma cobertura. Outra coisa importante é você pensar em que equipamento, que materiais você precisa, como enxada, enxadão, pazinhas, você precisa de peneiras para peneirar o substrato, o solo que você vai trabalhar, né? E, por fim, você poder definir o tamanho, né? E se essas mudas serão comercializadas, você escolhe um tipo de viveiro. Se são aquelas que só vai atender a você, então, aí tem outro tipo de construção que você vai fazer de forma mais simples. Então, nós temos que entrar agora num outro estágio desse nosso planejamento, que serão o que nós vamos fazer, que seriam as sementeiras. Então, as sementeiras são aqueles primeiros lugares aonde nós nós vamos trabalhar plantando nesses saquinhos, né? Então, o que que é necessário para esse plantio? Você, é importante você ter o substrato, que pode ser uma mistura de terra, de curral ou de galinheiro com terra normal ou terra preta. Isso depende de como você está pensando em trabalhar esse substrato. Lá no manual explica isso com muitos detalhes. Depois, nós vamos trabalhar já, depois que já teve o plantio, nós vamos pensar, então, nessa produção de mudas, porque aqui tem um manejo que deve ser dado para a produção de mudas. Então, essas mudas que você fez, você tem que separá-las por espécie. Então, aí nós temos que ter uma etiqueta, né? Colocando os nomes das espécies daquele lote ou em cada saquinho ou no lote de sementes que você plantou da mesma espécie. Quando você está trabalhando com o manejo dessas mudas, muitas vezes uma ficou mais no sol, outra mais na sombra. Então, você precisa mover essas mudas, trocarem de lugar. Outra questão importante é você pensar com os cuidados da irrigação, da adubação, que cada espécie tem uma necessidade, que você trabalha na comunidade, na fazenda, no seu sítio. Então, você já vai ter ideia de que espécie dá em determinados lugares. Espero que vocês tenham gostado desta pequena ilustração de apresentação do que é este manual, que vocês podem buscá-lo lá no site indicado, inclusive você abrir no seu celular, no seu próprio celular, aonde você tiver possibilidade. Eu quero lembrar vocês que este material, ele integra uma iniciativa que chama Aquarela Pantanal, que foi feita de forma coletiva, que aí nós temos junto a MUPAM, Mulheres de Ação do Pantanal, a Wetland International do Brasil, o Polo Socioambiental Sesc Pantanal, Centro de Pesquisa do Pantanal e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Áreas Úmidas da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, são um conjunto bem grande. E esta iniciativa, ela teve apoio financeiro, né, do Fundo Global de Meio Ambiente, através de um projeto que tem desenvolvido em vários lugares do Brasil, que trata da recuperação de outros ecossistemas, como Caatinga, Pampa e Pantanal. E é o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, que coordena esse trabalho junto com o BID, que é um Banco Interamericano de Desenvolvimento, e também é o Fundo Brasileiro de Biodiversidade, além da DOB Ecology, via programa Corredor Azul da Wetland International. Muito obrigado e espero que façam bom proveito deste material. Tchau!